O ventrículo direito dele estava dilatado. Com isso, vamos voltar à figura anterior para explicar melhor. Como o ventrículo dele estava dilatado, eu tenho um maior percurso realizado pelo vetor resultante que vai despolarizar o ventrículo direito. Então aumenta a amplitude, acaba aumentando a amplitude do vetor resultante. Com isso a onda S acaba caminhando mais para baixo. Depois de despolarizar os ventrículos, ele tem que se repolarizar. A repolarização toma sentido contrário, nesse caso, que vai do miocárdio para o endocárdio. E os vetores formados por essa atividade elétrica se afastam do eletrodo positivo e geram uma onda positiva. No entanto, em cães, a onda T pode ser positiva. Como ela pode ser negativa, como bifásica, com uma parte positiva e uma parte negativa. As três fases são aceitas no cão. Aqui nós temos uma alteração de segmento ST. O segmento ST vai desde o início da onda S até o término da onda T. Esse segmento, por exemplo, aconteceu por intoxicação por digitálico. Então eu tenho um infradesnível de ST. A onda T, eu tenho, por exemplo, esse paciente tem uma onda T extremamente alta devido à hipercalemia. Então a onda T, como repolarização, ela é mais sensível a problemas eletrolíticos, por exemplo, e de repolarização. Então essa daqui, por exemplo, está extremamente alta devido a um paciente que tinha hipercalemia. Então notem que a atividade do sistema de condução do coração está intimamente relacionada com o eletrocardiograma. É a atividade dele que gera as ondas que nós conhecemos na eletrocardiografia. Então esse filme, vocês podem reparar tanto a atividade do sistema de condução do coração, como uma atividade gravada na eletrocardiografia. Então, começando do início. Primeiro, existe a despolarização das células do nodo sinoatrial. Esses impulsos que são essas bolas prateadas, eles seguem via os tratos internodais até o nodo atroventricular. Com isso, então, originou a onda P. O nodo atroventricular segura um pouco esse impulso e eu terei uma onda isoelétrica aqui, que é o período PQ ou PR. Assim que o impulso chega no nodo atroventricular, este propagará o impulso para o feixe de RIS, nos seus ramos esquerdo e direito. E quando ele atinge o feixe de RIS, ele inicia a despolarização ventricular, iniciando pelo septo, originando a onda Q. Quando o impulso chega para o miocárdio, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, gera a onda R. E quando estimula as porções basais dos ventrículos, a onda S e fecha o complexo QRS. Notem aqui que o ventrículo se contraiu depois da formação do complexo QRS. E o ventrículo, então, tende a se relaxar. A onda antecede também o relaxamento. O ventrículo se relaxa e a onda T é formada. Uma outra propriedade que a hipótese dipolar assumia e que eu comentei, era que era possível gravar ou observar a atividade elétrica do coração por diversos ângulos. Então, com isso entrou o sistema de derivações. O sistema de derivações existe para que possamos olhar o coração ou a atividade elétrica do mesmo de vários ângulos, para formar uma figura completa. Cada ângulo diferente ou par de eletrodos, cada ângulo é formado por pares de eletrodos, é denominado derivação. As diferentes derivações podem ser comparadas com radiografias tiradas de diferentes ângulos. A maioria dos eletrocardiógrafos possuem cinco eletrodos, ou cinco cabos, para serem conectados no paciente. Destes cinco cabos, um deles alterna em posição para as derivações precordiais. Então, alguns aparelhos, já com nove cabos, não precisa alterar o quinto cabo nas precordiais. Então, no aparelho, existe uma tecla onde você seleciona as derivações que deseja. Existem cinco grupos de derivações principais, que são as derivações bipolares, as derivações unipolares aumentadas, as derivações unipolares precordiais, as derivações ortogonais modificadas e as derivações invasivas. Desses cinco grupos, a gente usa, na rotina, os três primeiros, as bipolares, as unipolares aumentadas e as precordiais. O primeiro grupo é o grupo de derivações bipolares, que são conhecidas como D1, D2 e D3. Elas foram as primeiras a serem utilizadas na eletrocardiografia. Para se obter essas derivações, os eletrodos são aplicados no braço esquerdo, direito e na perna esquerda. Como essas figuras que vocês podem ver, cada uma, a primeira é a D1, a D2 e a D3. Então, a perna direita, ela é o fio terra. Então, na verdade, aqui não está representando um eletrodo na perna direita, mas existe um eletrodo aqui na perna direita, por isso que você conecta quatro cabos quando você vai fazer a eletrocardiografia. E a perna direita, ela representa o fio terra. Somente duas extremidades são utilizadas para cada derivação. Então, o eletrocardiógrafo grava a diferença de atividade elétrica entre os dois eletrodos. O que acontece aqui? Lembram daquela atividade de uma única célula ou de uma célula isolada, o qual eu conectava um eletrodo no lado esquerdo, um eletrodo no lado direito, a célula estava no meio e os eletrodos gravavam o diferencial de potencial elétrico? Então, é isso que vai acontecer aqui. O eletrocardiógrafo vai enxergar o coração como uma única célula. E, dependendo da derivação que você escolher no aparelho, ele vai, então, utilizar determinados eletrodos para a gravação daquele potencial de ação, daquele diferencial de potencial elétrico. Então, por isso que cada derivação tem uma representação diferente da outra. Por exemplo, a derivação 1 liga o braço direito com o terminal negativo e tem o braço esquerdo com o terminal positivo. Na D2, eu tenho o braço direito como terminal negativo e a perna esquerda como o terminal positivo. Então, eu seleciono no aparelho D2. Selecionando no aparelho D3, eu vou ter o braço esquerdo com o terminal negativo e a perna esquerda como o terminal positivo. Então, eu tenho quais ângulos de estudo do coração ou observação do coração? Eu tenho esse ângulo. Selecionando a D1, eu vou enxergar o coração por esse ângulo. Selecionando a D2, eu vou enxergar o coração por esse ângulo. E selecionando a D3, eu vou enxergar o coração por esse ângulo. A importância dessas derivações bipolares, elas formam um triângulo ao redor do coração, que é chamado de sistema triaxial, que foi primeiramente introduzido por Eindhoven. Então, eu tenho como enxergar o coração deste ângulo, deste ângulo e deste ângulo. Juntando essas linhas no centro do coração, eu tenho que eu posso enxergar o coração por ângulos de 60 graus. E eu posso enxergar a atividade elétrica do coração por ângulos de 60 graus. A importância dessas derivações bipolares é o estudo de anormalidades nas ondas PQRST, principalmente utilizando a derivação 2. A derivação 2 é a derivação padrão utilizada por muitos para realizar as medidas, os complexos e intervalos. É onde é feito realmente as medidas ou a interpretação do exame. É importante também para diagnóstico de arritmias e para determinar o eixo elétrico principal. O próximo grupo de derivações são as derivações unipolares aumentadas, que são gravadas com os mesmos eletrodos das bipolares. Ou seja, eu não preciso mudar os eletrodos de posição e nem tirar e colocar outro tipo de eletrodo para ter todo o sistema gravado, o sistema de derivações bipolares e unipolares aumentadas. O que acontece aqui é que agora essas derivações vão gravar uma média entre dois pontos, o que é diferente, por isso que ela é chamada de aumentada, o que é diferente das bipolares. Essas derivações são conhecidas como AVR, AVF e AVL, que vem do inglês. A AVR quer dizer direito, então ela faz uma média no lado direito. A AVF, então, ela vem do inglês F de forward, que é para cima, então ela faz uma média dos membros anteriores. E AVL vem do esquerdo, que na verdade ela vai fazer uma média entre braço direito e perna esquerda. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar, por exemplo, a derivação AVR. Se vocês notarem, eu tenho o eletrodo positivo ou terminal positivo no braço direito, e o negativo agora não só na perna esquerda, que fecharia a D2, mas também no braço esquerdo. Esses dois eletrodos, eles ficam conectados a um mesmo cabo, ou seja, o aparelho entende como se os dois estivessem em um mesmo cabo, porque você está selecionando um dele que seja gravado a AVR.